Salve, salve galera que tá ligada no radar, estamos no ar ao vivo e daqui a pouco tu confere uma entrevista com a Laf, a banda que esteve ontem aqui em Porto Alegre. Hoje também eu converso com o pessoal da Banca Classe A que tá lançando videoclipe novo e pra começar vem com a gente que a gente tem som ao vivo aqui no estúdio com o músico Diogo Dark. Não deixe-me entrar Só por alguns segundos Há quanto tempo A gente não se fala Não sei por onde começar Olha o teu rosto outra vez Como se fosse a primeira E nos teus olhos posso ter A prova certeira Que se anda vivo e só É porque sentes como eu Abra a porta Deixe-me entrar Só por alguns segundos Há quanto tempo A gente não se fala Não sei por onde começar Olha o teu rosto outra vez Como se fosse a primeira E nos teus olhos posso ter A prova certeira Que só deve vir só É tu que sentes como eu Que só deve vir só É tu que sentes como eu Quero ver Há quanto tempo A gente não se para Muito bom Seja bem-vindo Diogo Dark Seja bem-vindo ao Radar Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Diogo Para saber mais sobre o trabalho dele Os paulistanos do bando Aláfia Como os músicos gostam de ser chamados Fizeram um show ontem aqui em Porto Alegre Lá no Bar Opinião Os integrantes são conhecidos por mesclar Influências de gêneros musicais da cultura negra A nossa reportagem teve por lá ontem Batendo um papo com o pessoal E a gente confere agora aqui no Radar A gente faz uma música urbana Para assim dizer E tem um pouco de influência do funk Do rap Hoje muito mais presente E música de candomblé de terreiro Então a gente A partir do candomblé A gente faz a nossa música Visando essa linguagem urbana Aláfia é uma palavra do Yorubá Então ela vem Principalmente a gente reconhece ela Do jogo de Ifá Quando os búzios caem abertos para cima E aquilo há uma confirmação Em relação daquilo que a gente busca Então é Aláfia ele já vem daí Mas possui os mais diversos significados O nosso Vem esse, o Caminhos Abertos Abstratos e retratos No tato e no faro E corremos os riscos Do desamparo Ela arrisca Tincras pelos meus poros Formada por 12 músicos A paulistana Aláfia Começou seus trabalhos Há cinco anos Em 2013 Lançou o primeiro disco Que leva o próprio nome E se firmando no cenário Da Black Music No ano passado Veio Corpura Segundo o álbum As contradições sociais A levada política E o olhar atento Contra o racismo São explorados Nas letras De um dos principais Expoentes Da nova música negra Brasileira O segundo CD Na verdade Ele veio na sequência Já do trabalho Que a gente fazia Que a gente fez no primeiro Então na verdade Ele já vinha de encontro Com muitas das coisas Que a gente Tipo Planejava E que a gente tinha vontade De fazer no primeiro E a gente de repente Não conseguiu E o segundo disco Ele já veio com suporte Porque foi pela Natura Musical Então a gente conseguiu Dar asas Para muitas das ideias Que já vinham flutuando Pela nossa mente Então na verdade Ele foi realmente uma sequência E veio bonita Celebrar o direito de luta E o direito de festa Porque a gente tem feito alguns shows Hoje Assim Esses dias E a gente Devido aos recentes acontecimentos A gente sente Que é difícil festejar E também é uma luta Conseguir celebrar Porque sempre tem bons motivos Então Lutar para conseguir Encontrar alegria também Isso é uma luta E lutar com alegria O processo de criação É coletivo A gente tem uma grande parte Das composições É o Eduardo Que faz Mas aí Isso também Tem colaboração minha Lucas Cirilo Felipe Gomes E a parte toda Do planejamento De como as coisas funcionam Vem de uma forma coletiva Mesmo Porque a gente vive grudada Então Não tem como a gente Não receber Todas as influências possíveis Desse bando de doze Faz parte Muito bom o som da LAF Rapaziada Fez um showzá Sontelá Lá no Opinião Agora estou recebendo Aqui a presença Da galera Da Banca Classe A Que está lançando Videoclipe E também lançando A festa Classe A Que vai rolar lá em Novo Hamburgo E a galera vai falar Um pouquinho pra gente Aqui estou recebendo O Thiago Parafa Também o Natan Conhecido como o PAC Ou PEC Melhor PEC Como o tio PEC Claro E também o Felipe O Felp A galera vai falar Um pouquinho do trampo deles Que na realidade A Banca Classe A É um coletivo Eram vários grupos de rap Que se tornaram Que se tornou um coletivo Como é que é Thiago Explica pra gente Exatamente Você sabe Primeiramente queria agradecer A oportunidade de estar no radar Pra nós é um sonho Sendo realizado Na verdade Muito trabalho Pra chegar até aqui Agradecer o produtor Todo mundo E bom cara A gente está Trazendo essa festa E falando um pouco Da Banca Como ela surgiu Surgiu de outros Outros três grupos Na verdade Um brother nosso Que também faz os beats Que são as nossas batidas No caso Lucas Oviedo Então indigesta a palavra Coletivo Classe A E Paranoias 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 aqui E aquele lá É um monstrinho Que está chegando na cena Quantos anos você tem Eu tenho 16 anos 16 anos Cara Cara de guri mesmo O bicho é monstro mesmo Então está colando Com a gente Desde 2015 Foi quando se formou A Banca Classe A 2015 E desde então A gente vem trabalhando Forte mesmo Na questão do clipe Na questão das letras Forte mesmo E puxando um espaço Tentando abrir um espaço Maior até Pro nosso hip hop Pro nosso rap gaúcho Que tem muita gente talentosa No Rio Grande do Sul Com certeza E as vezes elas acabam Não aparecendo Então esse é o nosso intuito Abrir o espaço Pra galera vir Mostrar o seu trabalho Legal Legal Tiago Tu é formado No grafite Né cara A tua história do início Exatamente Lá do início Da cultura hip hop Foi dentro do grafite Exato Eu entrei no hip hop Por causa do grafite Me interessei Em 2003 Comecei a pintar Nas ruas Nos eventos Que surgiam em Novo Hamburgo Me deram as oportunidades E desde então A cultura me levou A escutar rap E eu acho que é uma coisa Que tá tudo vinculado Ali Os b-boys também Só não danço mesmo Mas sou apaixonado Pela cultura mesmo De coração E estamos aí Pra mostrar o nosso trabalho É uma importância Dessa cultura Que reúne várias artes Né cara Reúne a arte A arte gráfica Reúne a música Reúne a dança É realmente uma cultura E tem que ser encarado Como tal Né Tiago Estão de parabéns Aí pelo cenário A gente se identifica Muito com isso mesmo Pra nós a arte plástica A arte tem que ser mostrada Né E quanto mais oportunidade Pros artistas aí Melhor né E a festa classe A Que vai acontecer sexta-feira Vai reunir todas essas vertentes Né cara Tá rolando Tá rolando A primeira edição Da festa classe A Chamar todo mundo aí Pra poder comparecer Lá em Novo Hamburgo Lá no Old Side Sexta-feira Dia 9 de setembro Né Poder colar Que vai ser uma festa Que realmente vai reunir Todos Toda a parte da cultura Hip Hop Né Vai ter o grafite Vai ter os b-boys Vai ter o DJ E vamos ter os MCs Em cima do palco Lá junto com Meus manos do Pico Clã Lá Salve pros manos do Pico Clã Salve pros manos do Pico Clã Lá também Salve pro Pico Clã Salve lá da nossa quebrada A gente tá meio que apadrinhando Os moleques Os moleques são bons também São ponta firme São trabalhador E eu acho que também Tem que ter o espaço deles Não corre junto né mano Legal E aí pai Como é que foi o vídeo Cara O clipe Como é que foi a gravação A cena do vídeo Foi louca Porque foi um correrio Tá ligado Sei lá Foi Tanto corre Que a gente nem acredita No trampo que ficou Entendeu Ficou muito bom A gente tá vendo algumas imagens aí Isso aí é só um trailer né Felp É um trailer né É um teaserzinho tá saindo É o teaser do É o teaser do clipe né Quando é que vai ser lançado Oficialmente Felp Vai ser então Na festa né Justamente pra Vai ser o lançamento desse clipe Que a gente vem trabalhando aí né Mas vocês já viram ele prontinho já Já tá prontinho Tá pronto e tá bonito Tá bonito Vai tá bom Ótimo trabalho aí Niko Rocha Niko Rocha lá Ó satisfação Niko aí De coração mesmo Que é um cara que nos dá um suporte É um apoio Que não tem explicação mesmo É fechamento total mesmo De coração Família Meu mano Diego Que nos trouxe até aqui Produtor A galera Pô fechou com a gente mesmo É família Tanto que a gente fala Salve família Cola com nós Porque é família É família Com certeza cara O hip hop sempre foi isso E é legal É legal que continue assim Vou pegar aqui ó Por debaixo Isso aqui vai ser sorteado lá na festa Né Thiago Essa arte é tua né mano É um dos prêmios Que tá sendo sorteado lá É uma arte minha né A gente trabalha com grafite também né Pintamos quadros Representando a cultura hip hop Tem uma coisa de stencil também Exatamente É o stencil E também Sassá Vai tá sendo sorteado Uma camisetinha Do nosso grupo Banca Classe A Também vai tá lá Vamos mostrar Vai ter outras lá Pra quem gostar Com certeza Aí ó Tá sendo Confeccionado né Pra galera que acompanha Nosso trabalho Aí poder ter o seu produto também Colar junto Que a galera tá curtindo mesmo Tá no clima swag né Exatamente Todo mundo que cola com a gente Graças a Deus Se identifica com o trabalho Tá levando sua camiseta E tá desfilando lá Na cidade de Novo Hamburgo Lá Banca Classe A BNCA Fortalece o rap Fortalece a cultura do hip hop aí galera Sempre teve isso A galera do Daguedes Antes da banda Tinha também uma marca Chamava Street Wheeling Pô Daguedes meu Mano nitro dia Satisfação nitro Se não para mano É Se não tem Se não dá pra vir roupa da gringa A gente faz as nossas É assim né Exatamente Exatamente É nesse pique mesmo É pra se identificar com a parada mesmo Legal Thiago Parabéns mano Tamo junto sempre Tamo junto sempre Tamo junto sempre A IPAC A IFELP Tamo junto A gente vai pro intervalo Rapidinho Ainda vai rolar um bate-papo Com o Diogo Dark E o clipe do Júlio Reni Fica por aí Há quanto tempo A gente não se fala Nossas ideias e nossos planos E as mesmos E as mesmos de anos atrás E as vontades E as virtudes Hoje em dia Quase esquecidas Mas se o medo Supera os rios Fica o silêncio Aqui se entrega Agora um pouco Um pouco mais E amanhã Nada nos resta Parece tarde Tarde Mas se ninguém tentar Quem vai lutar por nós? Nossas ideias E os nossos planos Ainda os mesmos De anos atrás E as vontades E as virtudes Hoje em dia Quase esquecidas Vem se o medo Supera os meios Fica o silêncio Aqui se entrega Agora um pouco Um pouco mais E amanhã Nada nos resta Parece tarde Tarde Mas se ninguém tentar Como serão os outros dias? Parece tarde Parece tarde Tarde Mas se ninguém tentar Quem vai lutar por nós? Quem vai lutar por nós? Mas quem vai lutar por nós? Mas quem vai lutar por nós? E amanhã E amanhã E amanhã A gente vai lutar por nós O EP dele, que tá saindo pelo selo da Marquise 51, é isso aí, né, Diogo? Exatamente. Parceria muito bacana, dando resultado super legal. Legal. Foi gravado lá na Marquise mesmo? Não, não, não. Ela foi produzida... Eu trabalho com o Home Studio, né? Sim, tu é produtor musical já, né? Sim, eu tenho essa carinha de garoto aqui, mas já tô bastante tempo na estrada. Já são mais de 20 anos tocando, né? Muito tempo tocando cover, animando festa, e o trabalho autoral sempre veio junto, assim, né? Mas no momento, eu acho que nos dois anos pra cá, deu pra investir um pouco mais e divulgar melhor, né? A internet nos ajuda muito hoje, né? Com certeza, com certeza. Tu é de Montenegro, né? Eu nasci em Porto Alegre, morei 17 anos em Canoas, 8 anos em Montenegro, voltei pra Porto Alegre, voltei pra Montenegro e voltei pra Porto Alegre. O musical começou lá em Montenegro. Como é o nome da banda que tu tocava antes? Ah, agora te peguei, né? Ah, pois é. Cara, eu passei por várias bandas, mas a primeira banda mesmo, né? Se chamava Psico Blues. Psico Blues. Exatamente. Até um abraço pra galera lá de Montenegro, que tocamos juntos aí, né? Psico Blues. Foi em 93, 94, 95, né? Daí já a gente se separou e tal. Mas era uma banda estritamente autoral, assim, né? Tocava alguns covers, mas menos covers. Tu já lançou dois discos completos também, né? Dois discos completos. E que ano foi isso? Eu comecei... O primeiro disco, né? Foi em 2009. Que foi ali tirado sério. Uma pegada mais dançante, assim. Uma coisa mais voltada pra festa. Depois veio a Raposa. Veio a Raposa. A Raposa já foi produção independente mesmo. E daí já tava produzindo, aprendendo a gravar. Sim. Tava tomando um laço, assim, do equipamento. E essa rapaziada que tá te acompanhando aí? É a tua banda oficial? Marcelo Pô no Contrabaixo. Fábio Martins na bateria. A gente... Cara, a gente chegou a fazer 200 shows no ano retrasado. Um 170 no ano passado, assim. Correria geral. Legal, cara. Muito legal. E essa rapaziada vai tá te acompanhando quinta-feira. Na quinta-feira. 12 vai tá abrindo o show do Júlio Reni. É o Júlio que vai tocar? Cara, eu acho assim, ó. Quando tu começa a chegar perto desses caras, assim, que são a história do rock gaúcho, deixa uma satisfação muito grande pro músico, sabe? Porque tu trabalha há anos, entendeu? E ouve falar dos caras há anos. E ouve os caras mais. Já tem os caras como referência de longa data, né? São referência. O Júlio Reni, eu acho que tá, o quê? Desde 80 e alguma coisa, assim. Só 30 anos, né? Eu posso tá falando, não sei. Mas eu acho que já faz mais de 30 anos, cara. É, o cara tá na... É a história do rock, né? Com certeza. Ele tá por aí, ele tava agora mesmo. Ele tá ali na FM Cultura. Pô, que legal. Encontrei com ele ali, veio dar uma entrevista aqui no Estação Cultura, da FM Cultura. Tá por aí, tá pela casa aí. O Espaço 512 é uma baita casa, assim, de shows, assim, em Porto Alegre. E ter a oportunidade de tocar no Espaço 512, abrindo o show do Júlio Reni, eu acho que é... Eu me sinto valorizado, assim, na realidade. Na época que eu tô apresentando um trabalho autoral que a gente sabe, quem trabalha com música autoral sabe a dificuldade que é... Com certeza. Não só de tocar, mas também de gravar e produzir. E divulgar também, né? Mais ainda, né? É por isso que estamos aqui. Esse é o radar que sempre dá oportunidade pra todo mundo e pra quem, principalmente, não tem esse espaço, né? Enfim, né? De jabá, essas coisas que a gente sabe como é que funciona. Vamos conferir mais uma? Vamos nessa. Vamos nessa? Pode ser, produção? Pode ser, né? Vamos lá e depois eu acho que ainda vai rolar um Júlio Reni. Vamos curtir, então, Diogo Dark ao vivo aqui no Radar. A gente às vezes faz Coisas sem perceber E não consegue ver E não consegue ver E ficar de paz mudou E só então fui compreender E sem você Não tenho nada Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz E eu não fui capaz De reconhecer Quando eu pude ter Quando eu pude ter E ter ficado em paz Passou E só então fui compreender Que sem você Não quero mais nada Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pensei em mim E tipo nós Procurando escutar Outra vez a sua voz 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 Tá aí, muito bom, esse foi o Diogo Dark Valeu Diogo, grande presença Bom show lá na quinta-feira no 512 A abertura do show do Júlio Reni E no sábado também tem um Espaço Boêmio Espaço Boêmio Cachoeirinha Isso aí apareçam Legal Diogo, valeu, valeu, valeu E a gente fecha com imagens do DVD do Júlio Reni Que vai ser lançado quinta-feira lá no 512 A abertura desse músico que esteve aqui hoje Acompanhando com essa banda muito maneira Rapaziada, gente finíssima Diogo Dark, nossa reprise hoje Às 11h30 e amanhã estamos de volta Às 6h30 da tarde aqui pela TV Beleza? Tchau Você que fala nessas coisas De amor e luar Você não tem muita chance Você que manda flores e diz O seu negócio é romance Você tem homens perfeitos Cara bonita, curtas demais Você tem quase tudo para ser considerado Um belo rapaz Mas no seu beijo falta corte Vclam Vclam Vclam